Essa é mais uma história, tipo das de novela Entre o Vida Louca e a mais linda donzela Ele era respeitado, ninguém batia de frente Mas no fundo dessa marra, era um moleque carinho E ela toda linda, vinda de outra cidade Sonhava um dia em ter a sua cara a metade Mas quem diria em um dia desse daí? Uma história de amor, estaria por vir Destino implacável, decidiu ajudar Em frente a sua escola, o Vida Louca iria estar O sinal então bateu, todos iam embora E a mina distraída, saindo da sua escola No meio da multidão, ele a observou E disse pros parceiros, acho que descobriu o amor Em questão de dias, ele a conquistou No coração da mina, logo ele tocou E ela estava feliz com sua realidade Encontrou no tal garota, tal da sua cara a metade Contra tudo, contra todos, até contra a realidade Mas estavam lado a lado buscando a felicidade Não demorou e os buchichos apareceu E a relação perfeita, logo se estremeceu Mas ela persistia, naquela relação Pois só lhe interessava o que tinha no coração Em um dia normal, calafrio, ela sentia Um mau pressentimento, sobre aquele dia Na saída da escola, ele estava esperando Como desde o início, antes de estarem namorando Ela chegou sorrindo, com toda a sua paixão E esse garoto, sem muita satisfação Mandou-lhe o papo reto Que abalou seu coração Está tudo acabado, segue sua vida E assim partiu chorando, a princesa entristecida Meses depois, a notícia chega pra ela Que agora o seu amor estava atrás de uma cela Mesmo do lado de fora, ela ajudou como pôde E pedia pra Deus, Senhor, que um dia ele mude Tempos depois, esse garoto arrependido Trancado numa cela, cercado por bandidos Lembrou dessa menina, que sempre o amou E de cabeça baixa, orava para o Senhor Por favor, me perdoe, não pretendia tudo isso Mas é que em minha mente, era novo pra um compromisso Dois anos se passou, liberdade cantou Lá vai o vida louca, atrás do seu amor Chegando na favela, foi atrás da sua dama Percebendo que errou e que ela queria amar Todo entusiasmado e com buquê de flor na mão Se deparou com a cena Que abalou seu coração A mina ponta firme que sempre fechou contigo Mesmo não concordando com sua vida de bandido Cheia de visão certa, as companheira no asfalto Agora estava andando com seu novo namorado Olhando tudo aquilo, lágrimas escorreu Só assim que se deu conta que não deu valor e perdeu A mina que sempre fechou e ele não tava nem aí Mas de tanto sofrer cansou, sem ele decidiu seguir Com tudo isso a vida o ensinou Nunca se deve desprezar com verdadeiro amor Mas ele seguiu seu rumo Sofrendo calado, com mó arrependimento e coração amagurado Por saber que a culpa é sua e não está feliz hoje Pois não sobre aproveitar os tempos bons enquanto pôde Mas agora já era, mano, sem se lamentar Tu só quis brincar com ela E hoje tem outro em seu lugar Criou meidando a divulgação Explodindo tudo quanto é a som De tão pesado que ele tá Meu celular caiu no chão E agora já era, mano, sem se lamentar